Tudo bem, tudo bem? Tudo bem? Deixa eu ver o Brasil. Vou por a liberdade tropical Na noite plena de quietude Com seu perfume de humildade É a brisa que vem do mar Vou por a liberdade de uma canção A canção de amor e de idade Com ela foi Noche tras noite Até o mar E deixou A luz no sol Fiesca de amor E me disse A superfluente metal Porque se foi Tu não deixaste de ir Porque se foi Tu não deixaste de ir A superfluente metal E me disse A superfluente metal A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL